Alguns gêneros costumam ser mantidos pelos jogos indies, muitas vezes por ter um apelo pouco comercial ou por não ter muitos elementos de ação. Um desses gêneros é o point and click clássico. Esse é um estilo de jogo que foi muito popular nos anos 90 por causa da LucasArts, mas depois que esses grandes fenômenos surgiram, o gênero acabou sendo deixado de lado pouco a pouco. No grande mercado, os jogos que chegam mais perto da experiência são os walking simulators ou os jogos da Telltale Games, que mesmo não sendo necessariamente jogos indies, ainda são jogos feitos por empresas bem menores. Bem, se você gosta de point and click da época da LucasArts, a gente tem dois estúdios indies que são os principais responsáveis por manter esse gênero vivo. Um deles é o Wadjet Eye Games e o outro é a Manita Design. A Wadjet Eye é conhecida pela série Blackwell, que são point and clicks clássicos de mistério, e a Manita Design, que é o que a gente vai falar hoje, que é responsável por alguns point and clicks mais surtados que você já viu e com esse apelo visual e artístico único. O jogo para ser revisitado hoje é o Summer Rost, o primeiro jogo da Manita Design. Esse estúdio foi celebrado na lista original com jogos como Maquinário, um botanícola e, claro, o Summer Rost, que mostra a história de um serzinho bem pequenininho em uma estranha história especial. O Summer Rost conta com mais duas sequências e ele tem uma direção artística muito diferente do que a gente está acostumado. Eles fazem algumas montagens fotográficas mistura com ilustração e alguns conceitos bem bizarros que vale a pena dar uma conferida. Esse jogo foi feito em 2003, sendo um dos mais antigos da lista e, sem dúvida, um dos mais importantes, não só pela genialidade que sonda a série, quanto pela importância ao manter vivo um gênero que só consegue se manter assim na comunidade independente. O primeiro Summer Rost é completamente gratuito e roda direto ao navegador e recomendo fortemente você dar uma chance para o Maquinário e Botanícola, que podem ser comprados por um precinho preço bem camarada no Steam, iPhone ou smartphones Android. E você tem que jogar Summer Rost.